Hoje é sábado, hoje é sábado, nosso terceiro dia aqui de PVP, a comp hoje vai ser diferente, vai ser princesa, Tia May e Bari. Nossa princesa flopada com travesseiro, anti-lim, defesa, pá, flop do flop, a nossa Tia May que vocês já conhecem. Eu tirei o travesseiro que tá na princesa, botei a estátua da MK nela, defesa com anti-lim e a Bari, terra, flopada, nossa Bari, flop né, vamos brincar com esse time aqui então, então vambora, vamos ver o que ele vai dar, raid quinta-feira, então a gente tem até quarta-feira pra arrumar o próximo, mas tem um monte de gente na fila, então eu vou chamando, na conta do Polar, enfrentei o Suno, Ah, mano, cara, joguei errado aqui, joguei muito errado, nossa, Ué, tava com anti-lim? Nem parece, né? Ué, eu tô com anti-lim, gente, como é que ele tá? Nossa, as caixas, né? Caraca, velho, agora já era, essa aqui vai ser deletada. Na, Bari, contra a Lain. Quer dizer, a de hoje que eu marquei hoje já foi pro espaço, ó, pegamos o Voldo. Ah, não stunou o cara, velho. Cara, o Voldo é muito forte, né, bicho? Esse maluco é forte. E o nick dele sempre foi Voldo, será? Porque ele é recente, ele não é das antigas. Não vai querer fazer a minha arena hoje? Não vai dar, Luigi, como é que eu vou fazer a sua arena hoje? Eu nem fiz a minha. Nossa, o cara ainda deu... O cara ainda deu 3 hits, velho. Vocês viram a distância que ele acertou os 3 hits? Não era pra ter acertado, era pra ter acertado no máximo 1. A gente tinha a chance de ganhar, cara. A gente tinha a chance de ganhar. O problema ali é que ele acertou 3 hits, era pra ter acertado no máximo 1. E acho que critou os 3, né, porque deu muito dano. Ah, mais um segundinho. A gente ia lutar, ia dar um dano massivo, né? Não sei se ia matar, mas... 3 caixa. 3 caixa. Sabe o que é engraçado? Eu jogo, qualquer horário que eu jogo, eu sempre pego esses caras full pistola, sabe? Ah, não. O cara ainda cancelou a minha skill, velho. Mano, a minha shuriken já tinha saído e foi cancelada. Por que que o lag não funciona dessa forma pra mim, só pros outros? Cara. Por que que o lag não funciona assim pra mim? A minha skill tinha saído, cara. Ah, não morreu. Aê. A minha skill já tinha saído. Não. A dele saiu. Caralho, que jogo roubado, cara. Jogo roubado. A dele saiu e ele foi estourado no início. A minha foi cancelada. Na jogo. Conseguimos ganhar aqui. Era pra gente ter ganho na Tia May. Tá tranquilo. Eu vi que você falou no... No... No zap, cara. Se preocupa, não. Tudo que você fala no zap, eu leio, mano. Eu só não te respondo, mas eu leio tudo. Morre, demônio. Comprei a última super skin hoje. Boa, Cadu. Caramba. Ó, Manuel. Boa noite. Como é que eu já leio? A mensagem é muito grande. Queria começar o jogo. Queria uma dica. Como fazer nos dias atuais. Sobre re-roll. Qual é o melhor fazer? Olha. Se tiver algo, P2W. Aí. Re-roll hoje tá complicado, cara. Porque os banners não estão muito bons pra iniciantes não, ó, Manuel. P2W. Se você tem interesse em gastar dinheiro no jogo, a única coisa que eu te... Que eu acho que é válido é comprar... Ah, mano. Ele critou. Comprar a princesa. Acho que tá a 45 reais o pack que você escolhe o herói, né? Então, comprar a princesa... Eu acho super válido. Meu! Que crítico foi esse? Um body! Não acredito, cara. A Bari regaçou ali. Próximo coloque na hora de fogo. É, de fogo. Os bonecos são de fogo. Então, os mobs de água vão se dar bem, né? Aê! Aê! Aê, boa! Boa luta! Agora é uma bet. Show de bola. Puts, mas o cara tem uma lean, mano. Ah, a lean vai ser difícil. Ah, mano. Que mentira, velho! Eu tava do outro lado. Cara, não foi uma boa... Essa luta. Esse HP vai me fazer falta agora contra a linha. Eu vou ter que correr muito. E abusar do dash e cancel. Não posso deixar ele ficar perto. Ah, e desvio do bafo. Ih, cancelou? Não, não cancelou. Ah! Perdemos! Porque a Bari já era. Aí. Aí, aí. Ah, mano. Que Bari é essa? Aí, Bari! Bari! Cara... Luiz Mir. Cara... 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 Eu sabia que ele não stunar que eu desviei da primeira né, a gente tomou 1 ou 2 hits na primeira. Então ele não ia stunar com mais uma ultimate full. Pode correr, eu quero correr desse bafo aí. Porra, ele conseguiu lutar ainda? Também consegui. Boa! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Eu compraria a princesa com a arma dela. Nossa! O lag me engana muito cara! Por isso que eles conseguem desviar da primeira skill da minha tia Mei. Eu uso aquele bagulhinho lá do colar de luz né. Colar de luz dá 12%, mas o meu só dá 11%. Mano! Me explica aí esse stun! Me explica esse teleporte aí! Mano! Me explica isso velho! Como é que esse cara me stunou teleportando? Mano! Meu amigo! Esse... O servidor tá beneficiando para um... Caralho! Porque esse aí... Meu amigo! Ele teleportou! Ele não tava nem na range do nada! Ele tava em cima de mim e acertou a skill! Olha... Olha... Os orbs dessa Nari! Saindo completamente... Uuuu! Adeus Nari! Tomou 90k de crítico ali! Vocês viram? 30, 30, 30! É agora o garão... Eu ainda acho que ele vai matar a minha baria! Antes de eu dar um tiro! Não! Olha! Ele foi esperto o menino! Mas não deu certo! A gente ia ganhar um pouquinho de death sim! Provavelmente! Mas... Mas aí a Tia May ia ficar sem acessório! Ah não, cara! Ah, mano! Como é que ele fugiu do... 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 Como é que ele tomou zero hit naquela skill? Tava colado nele, mano! Eu devia ter corrido mais atrás, né? Ele tinha acabado de resumonar o mob! Agora já era! Foge dessa agora! Foge dessa agora! Porra! Condenado, rapaz! E no final é quem? Eita! No final é uma sorrinha ainda! Mano! Deu dano esturnado! Eita! Eita! Dizendo! Minha pedíamo! Minha pedíamo! Minha pedíamo! Minha pedíamo! Mano, como é que ele desviou do tiro rápido, velho? Os Leggers Ih, pegamos o Jax de novo É Aqui nós perde, né? Porque ele tem... Ele tem Double Buff De ataque Colar de terra pra princesa são os Pay to Win, né, Hawks? Que o cara vai estar com uma conta tão absurda Mas tão absurda Que esses 2% não vai fazer diferença Tá entendendo? Você viu que vai ter... Mas não vai mudar nada, Song O que vai mudar no jogo? Ele entrando na Steam Grand Chase Steam Vai mudar o quê? Eu vi, mano Não vai mudar nada Vai continuar sendo uma bosta Pay to Win pra caralho Centos, cara E pra deixar 80 são 180, né? Ih, eu esqueci que o cara tá de... Por que que a minha Shuriken não sai Quando eu sou stunado E a de todo mundo sai? Eu pensei, ah, minha Shuriken vai sair, né? Eu esqueci que o Leg Tá contra mim Ah, mano Cara, tá muito lagado o jogo Tá muito lagado o jogo pra mim, cara Tá muito lagado, cara O Leg tá total na mão dos caras O Leg tá total na mão dos caras Servidor beneficiando os caras, mano Tá muito lagado, ó Febrou Meia Mas ocedor Aводir Isso Quê Estou Conto Estou